Com a chegada de novas doses, a intenção é de ampliação de cada vez mais a faixa de atendimento da idade das pessoas e, consequentemente, esse público é maior. Mas é importante que as pessoas sempre agendem. A função do aplicativo é garantir o agendamento para evitar tumultos e aglomeração. Como é que vai ser separado isso, secretário? Porque eu sei que às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não consigo fazer o agendamento, vou pra lá. Quem consegue fazer o agendamento tem uma fila separada, por exemplo, porque aí consegue manter mais essa ordem, essa pessoa agenda e vai ser atendida ali nesse horário? Como é que é isso? Sim, a orientação é que nos drives existam duas filas. Uma fila que contemple aquelas pessoas que fizeram o agendamento e a outra fila que é pra demanda espontânea. Nós nunca deixaremos de atender as pessoas que não agendaram. Mas é importante que as pessoas criem essa definição, utilizem do aplicativo para que evite que se tenha os transtornos, as filas grandes e a demora. Então, cada vez menos esperamos que a demanda espontânea seja menor. Secretário, a gente consegue ver um movimento intenso aí de carros entrando o tempo todo no estacionamento do Estádio Serra Dourada, que agora é um novo ponto de vacinação. O Estádio Serra Dourada, o estacionamento, ele vai ser um ponto exclusivo de drive-thru ou também vai atender pedestres? Não, o Serra Dourada funcionará exclusivamente na modalidade drive-thru. Existem outros 23 pontos espalhados pela cidade de Goiânia que contemplam escolas e salas de vacinação que atendem pedestres também. Tá bom. Outra coisa, hoje, quem está sendo vacinado hoje, qual é o grupo que hoje, nesta quarta-feira, dia 24 de março, já está sendo imunizado? A partir da liberação da idade dos 68 anos, as pessoas com mais de 68 anos já podem fazer o agendamento. Ou seja, as pessoas que antes estavam na fila dos 74, 75, essa queda bruta vai para 68 anos e as pessoas, a partir de 68 anos, já podem fazer o agendamento. Mas é importante que as pessoas já façam também o pré-cadastro, mesmo aquelas que ainda não possuem a idade para ser vacinadas, pois esse cadastro ajudará na programação e ainda deixará a pessoa alerta assim quando sair a sua disponibilidade de vacina, de agendamento. Sem dúvida alguma. A gente sabe que existem as equipes, né, todas por trás disso, que dependem desse cadastro para que esse planejamento todo seja feito. A gente fala tanto de planejamento e é o que a Secretaria está fazendo. Secretário, eu sei que é muito cedo para falar, mas com essas doses que estão chegando, né, que o município está recebendo, enfim, o Estado também diariamente, qual que é a expectativa? Essa semana a gente já diminui para a casa dos 60, por exemplo, ou na semana que vem? Quais são os próximos passos dessa vacinação? O importante destacar, Manoela, é que a partir de agora, Goiânia tem a capacidade, nessa nova estrutura, de vacinar até 10 mil pessoas por dia. Então, agora o que nós aguardamos ansiosamente é que cada vez seja disponibilizado mais doses de vacina. Dependemos sempre da expectativa do Ministério da Saúde que não tem se mostrado uniforme nas decisões do ponto de vista da distribuição de vacina. Então, vamos sempre estar nos organizando para oferecer ao máximo que, quando chegarem as vacinas, a população possa ser atendida de forma bem segura e bem qualificada para que todos tenham acesso à vacina. E, claro, secretário, existe uma preocupação muito grande da população com o anúncio que foi feito na semana passada, no fim de semana, em relação a não guardar a segunda dose. O município está reservando já essa segunda dose? Essas pessoas que estão recebendo a primeira dose já vão ter a garantia da segunda? Essa vacina que chegou nesse último lote foi determinado que sejam usadas todas para a dose 1, a primeira dose de aplicação. Aqueles que já fizeram a primeira dose anteriormente a essa remessa, todos esses já têm as suas doses garantidas e guardadas, sim, seja na Secretaria Municipal, seja na Secretaria Estadual. Tá, secretário, só para a gente finalizar rapidinho uma última pergunta, que eu tenho certeza que muita gente já fica ansioso para saber. Depois que chegou na casa dos 60, o que vai fazer? Vai passar para menos de 60 ou vai entrar para o grupo de comorbidades, como, por exemplo, diabéticos ou grupos específicos, como professores, policiais? Existe um programa que é o PNI, o Programa Nacional de Imunização, e ele consta justamente das diretrizes em termos de idade e de comorbidades. A partir dos 60 anos para baixo, as pessoas com comorbidades, elas vão ser também agendadas e programadas a sua vacinação, de acordo com o cronograma do Ministério da Saúde.